Glória a Deus, aleluia irmãos Chegou o Joãozinho, olha aí, o Joãozinho quer vir hoje aqui, estamos esperando o pastor Raul Deus abençoe, está chegando aí, está chegando Glória a Deus, né? Dizer para os irmãos que estão conosco aqui, Adriano Aqui é onde é o prédio da rádio, né? Onde funciona a rádio e TV Pão da Vida, que vai passar a funcionar daqui a pouco lá no calceta que vocês têm acompanhado, né? Glória a Deus por isso Amor, pega o telefone e dá uma ligadinha para a Raul Ele está vindo já, até cá, a gente chegou antes Mas era bom ligar Acho que está tranquilo, amor Vem para cá, chega Olha aqui, mostra aqui o Joãozinho Fica aí, amor E aí, como é que vai? Não sei Vá, pode falar Fale com ela, fale Você não vai abrir uma clínica? Vai sim, meu amor Vamos abrir, sim Porque eu sei muito de artesanato essas coisas Você quer se tratar? Quero Me fala uma coisa Quantos anos? Eu me corto Ai, é, olha aqui, olha, se automutilo Olha aqui, minhas pernas Cadê vocês? É Me diga uma coisa Eu fiz uma burrada quando era nova Eu fiz um impacto, você sabe Para me criar forças Porque eu vivia apanhando dos outros E eu só vivo atrasado É Eu lembro de você Que você Seus filhinhos Viam ficar na rua com você Não era? É Cadê eles? Tão grandes Tão tristes Que eu estou fumando Um está trabalhando Tem 16 Está com a carne na mão Meu outro Acho que se eu não cuidar Vai o mesmo destino Pois é Mas eu não uso droga na frente deles, não Eu estou precisando De vocês dois Depois você vai para lá Viu? Para se tratar Mas eu também Eu vou dizer Eu tomo remédio Controlar Mas eu sou calmo Tranquilo Certo Meu doutor é roncar Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos Desde meus 11 anos Que eu fui abulinada Com 5 anos Aí Desde meus 11 anos Que eu fui Vamos para cá Vamos para cá Eu fui abulinada Pera aí Deixa eu Aí eu perdi um bocado de coisa Assim da minha Deixa eu perguntar a você Aí Deus me botou Para falar com você Você disse que foi abusada Com 5 anos? Foi Foi mesmo Foi Não digo quem foi Que vai me prejudicar Não posso dizer não Mas você Você depois Não, Deus me pediu Para chegar a você Isso aí Mas me diga assim Você casou? Não, eu já juntei Primeiro eu tive filho Com esse pai de minha menina Aí não deu certo Sempre a minha vida Dois filhos Foi Trabalhava e tudo De uma hora para a outra Quando eu separei Eu perdi minha avó E não fiquei bem Eu sou normal Eu trabalho Eu faço tudo Mas eu tomo medicação Entendeu? Preciso de uma ajuda Não tenho família Minha mãe não quer me ver Porque eu sou usuária de drogas Seu mãe mora aqui? Não Minha mãe se mudou Não tenho notícia de ninguém Não tenho família aqui Sua mãe foi embora Sem deixar notícia? Não quer saber Não quer saber Porque eu era usuária E na época eu era lésbica Na época eu não sou mais nova Sim Ela tinha preconceito Até comigo Sim Era uma pessoa bem chata E Deus me botou para falar O que você pode fazer por mim Não quero dinheiro Não quero ajuda Não, mas lá você vai ganhar dinheiro Você não disse Você sabe fazer artesanato? Não, você sabe O que eu queria? Bater meu elétrico Minha cabeça está cheia de contado Eu já sangue pelo nariz Eu tenho pouco tempo Para eu mostrar o doutor Roncarlo Você conhece o doutor Roncarlo? Do Capadeiro? Conheço de nome Do Capadeiro? Mas hoje você está morando na rua? Não Eu parei mais as drogas E estou pagando o auxílio Junto com o meu marido Esse morro Cadê meu marido? Zé Meu marido é ele Esse de amarelo? Ele sofre tanto Eu quebro tudo Se que o chego Dentro de carro Com o carro que não tem droga É Mas quando eu tomo uma medicação É melhor Na sala eu fico normal Você toma remédio controlado Pode começar Pode começar Não vou mentir para o senhor Eu queria uma ajuda Assim Eu não queria o dinheiro não Eu queria o senhor elétrico Eu estou sem poder Depois a gente paga para você fazer Eu não quero nem o dinheiro Eu quero Você faça isso por mim Pelo amor de Deus Tá certo Quanto dá tempo? Qual é da cabeça? Só um elétrico assim Que eles botam assim Eu não tenho Eu moro ali no berço Minha casa só tem lixo Eu vivo de lixo De latinha Tá entendendo? De latinha, de fio Que eu caço no lixo Tá entendendo? Para manter o visto E a polícia ainda vai lá Tirar onda comigo Porque vai muitos usuários Lá que é usuário também Você usa craque? Uso craque Seu marido também? Não, ele só forma macaco Ele é um necessitado Deus abençoe meu filho Eu tenho que falar que é vizinha macumba? É Quinho É Rafael, Darlan Faça isso por favor Você é Mônica o nome? Meu nome é Jennifer Ah, é Jennifer É Jennifer Tá certo E aí você sabe que Se fosse pra droga Eu queria o dinheiro Porque se você me der o dinheiro Eu vou fumar droga Deus lhe abençoe, minha amada Deus abençoe Se você me der o dinheiro Eu vou fumar droga E você chegando lá Eu vou logo diretamente Tá Tá bom Pois vamos pegar logo a sua aqui Vamos Pois amanhã Eu não tô com vontade Mas eu vou guardar Não, mas leve Pra você comer em casa Eu tô doidinho Direto a voz dizendo Tá me matando Mas você sabe que Isso aí é o inimigo, né? Mas Deus lutou Você e seu esponho Eu tô E esse aqui foi maravilhoso Pega a outra aí Muito chique Tá Dessa feira, né doutor? Dessa feira Obrigado Muito obrigado Ela tá maravilhosa Para todos Vamos dar Fez quantas hoje? Deu outra hora aí? Não, deixa Deixa o pessoal Não falta pra lá Fica só com essas aí Pronto Glória a Deus, né? Certo Deixa eu terminar aqui Eu acho que vai dar Tá vendo aí como é que é? A mulher toda cortada, rapaz Tão nova Trinta e um anos Você tá vendo, Joãozinho? Você tão pequenininho Isso aqui sabe pra quê que é? É Deus já lhe mostrando Desde novinho O que as drogas fazem Se as pessoas moram na rua E tudo tinha casa Hoje mora na rua Dorme nos bancos da praça Quente Não tem onde tomar banho Não tem onde comer Tá entendendo? Irmãos, ele chorou pra vir Irmão João é da nossa igreja Ele é filho da missionária Deise Aí ele tava chorando lá O que que é? Eu quero ir ver Aí eu digo Irmão João, leve ele pra ver Não foi, Joãozinho? Quando você crescer Quer fazer isso também? Dá de comer a eles? Muito bem Glória a Deus, né? Vamos lá Vamos lá pra praça Como é que tá aí? Deixa eu mais um a ele aqui Pode dar um a ele aí Vamos lá Vamos, João Lá pra praça Eita, Jesus É um sofrimento, né? A verdade é que As drogas escravizam Droga escraviza É o diabo que usa Pra escravizar a pessoa Deus abençoe, meu irmão Não, ele tá falando Que orou por mim Morador de rua dizendo Pastor, ontem eu orei pelo Senhor Digo, ore mesmo Ore mesmo que a gente Precisa de oração Dá certo, dá certo Vai dar certo Bora, amiga Vamos lá É Quer dizer que A Jennifer tá toda cortada Toda Essa aí é a bichinha, minha filha Isso aí a gente já conhece Essa luta, né, amor? Essa luta dela há muitos anos A gente nem passou Quando a gente conheceu A bichinha foi abusada Com cinco anos de idade É, cada história, né? Todas essas pessoas Que vivem assim, Adriano Elas têm uma história triste Uma história triste Pra ser contada Sabe, uma marca Uma marca na alma No coração Tem muita dó Deus abençoe A gente tá dando com a mão É, aquela outra Com doze anos, né? Foi abusada E a família não acreditou E foi pro Prostíbulo Aí você Você vê Você vê cada história Essa semana Adriano vai viajar Pra Lagoas Mas quando ele chegar A gente vai Deixar ele descansar um pouco Porque a viagem é muito puxada Mas quando ele chegar Nós vamos fazer um trabalho De rua de novo Pra ouvir Porque É interessante A gente tá ouvindo as histórias A gente fica triste Mas é interessante conhecer É interessante conhecer A história deles Porque é cada história Que dói na alma Dói no coração As pessoas ficam marcadas Pelo resto da vida Ficam tristes, né? Cada história é uma mais triste Do que a outra Mostrou as pernas E os braços Tudo cortados De gilete Né? Vocês viram lá Os bracinhos Tudo cortados De gilete Olha aqui a dele Já tem um monte aqui Esperando Ele dele Você já tava lá Adriana Pode ficar aqui dentro Mas a gente fica mostrando aqui Ele dele Você já pegou lá Cada pessoa dessa daí Tem uma história Uma história triste Ninguém tá na rua Por opção não, tá? Porque os vícios escravizam Aquela menina que vocês viram Tava falando comigo ali A Jennifer O marido vinha trazer As criancinhas dela Pra ficar com ela na rua Então passou isso, né? As bichinhas pegavam Hoje tá com 16 anos Aquele menino A gente vê ele pequenininho Tem 10 anos que a gente faz isso Nessa praça que a gente vai passar aí agora Era Deus abençoa Deus abençoe, querida Eita, ela tá andando com dificuldade Cura tua filha, Jesus Cura tua filhinha, papai E a gente vê as feridas externas Feridas na alma Oi mãe aí, oi mãe Depois eu lhe digo Sim, sim Ah, Deus abençoe Domingue ele perdeu, né? É, Domingue ele perdeu Tá vendo aí como é que é? Sabe quem foi que eu nunca mais vi Foi Marcelo Nesses Nesses Mais de 10 anos Que eu e a pastora fazemos isso aqui A gente já ouviu a história da gente chorar Já teve história aí, né? Como é que ele tá aí De camisa vermelha, olha Olha Pendrive Tá acabado, nega Qual que você tá vendo pendrive? Aqui nesse vermelho não, pendrive? É não, é não É parece com ele, hein? Aí tá Cheio de É É É o outro mancando ali Esses outros já pegaram É Deus abençoe A gente tem muita dó Porque Eu digo à pastora Quando eu saio mais dela na rua Aí eu vejo É pelado Eu vejo uma pessoa andando assim Sem rumo, sabe? O cara passando na rua assim Você vê que ele não tem sonho Ele não tem nada Já acabou tudo Rapaz, isso me corta o coração Porque nós quando estamos na rua, Adriana A gente sabe pra onde vai Vai voltar pra nossa casa Pro braço da mulher que a gente ama Nossos filhos Netos, né? Mas esse pessoal Você não viu a Jennifer dizendo A mãe dela mudou de casa A mãe dela mudou de casa Pra ela não achar ela A mãe foi embora sem dizer pra onde ia Isso acontece demais Tem muita mãe que se muda E a gente não pode apedrejar Essas mães não Porque elas fizeram Não tem muitas que fizeram Tudo o que podia Tudo o que podia Pra Pra restaurar Mas não conseguiram Tá dando mais um aqui É esse aqui Cuidado que ele tá segurando o meu carro Cuidado que ele tá segurando o meu carro Tô vendo Ele tá andando todo machucado aí Aqui na rua eles brigam, né? Briga demais Briga Briga pro roupa Briga pro comer Esse aí hoje tá Ele tá fraquinho hoje Olha a rua na calçada Mostra ali, Adriana Olha aí Olha a rua na calçada aí É pegada Ah, tem várias quentinhas aí Não Tá dando nem É até criança aí Irmãos, olha Esses dias aqui em Mossoró Tá um calor Um calor insuportável Tá um calor triste Mossoró tá muito quente Bora, Raul Tem carro aí atrás É que tem um bichinho lá na frente Doido Calor insuportável Tá muito quente, muito quente Imagina ele dormindo nessas calçadas Quente, pegando fogo De repente não tem mais nada Né A gente traz essa comida aqui, Adriana É só um paliativo É só uma forma de De dizer assim Vou diminuir um pouco da sua dor A dor da fome Vamos matar um pouco dessa dor aí Né Porque na verdade Hoje a doutora Mariano Doutor Anderson Estavam visitando a casa do pai Ficaram felizes de ver A casa do pai Como foi construída com amor Né E eu Às vezes você fala assim A casa do pai é um pingo Num oceano É Mas é um pingo Mas é um Um pouco de De amor De Deus na vida das pessoas A palavra de Deus diz o que? Uma vida Vale mais do que todo o dinheiro do mundo Então se a gente conseguir salvar uma vida Por todo esse esforço Já valeu a pena A cidade que tem do outro lado ali Tem um outro Do meu museu É Mamãe não é bom Mariana não Depois daqui nós vamos morar Niga Nós temos O nosso Pagmendes aí da Cobal Pra onde é que tá a farmácia? Tá pra cá ou tá pra cá? A gente compra no Alberto Maranhão E deixa lá É Comprar um remédio ali Nega Eu acho que ele vai falar certo Você baixa aí Fala com ele aí Nega Diga moço Amém Amém Obrigado meu amigo Obrigado Deus abençoe Obrigado Ele tá me dando os pesos Pela morte do Pablo Eles acompanham as redes sociais É A cidade inteira ficou sabendo Olha ali quem tá ali Aquela perninha torta dela Foi um tiro Na perna dela É É vaidosa Viu Nega Deus abençoe Muito bom Bessa Bessa Aqui atrás Abaixa aí Diga Oi meu filho Oi meu amor Tá linda Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Você tá bonita hein Tá bonita Bruta 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 Obrigada Deus abençoe Meus pêsamos papai Viu Obrigado Fernanda Deus abençoe Viu Vou com Deus Tá obrigado Amém Ela tá com 3 meses Tá vendo que até os moradores de rua dando os pêsames Eles sentiram também né Eles gostam da gente Eles amam a gente Vai arrumar Tá ali nos prazos Deve ter lá É Aí em cima do carro Tá o irmão Erivan E o pastor Adson Pastor da igreja dos jardins Lá dentro do carro Pastor Raulison Irmão Arthur né E atrás da João é É Que o Senhor levantou Como dizimistas Ofertantes Como pão da vida à distância Para nos ajudar a fazer esta obra Pai Pai nós louvamos o teu nome E agradecemos Agradecemos Deus Pela vida dos que tem votos E propósitos Pela vida dos que desejam ajudar Pelos que oram Pelos nossos obreiros Quantos obreiros Estão aqui envolvidos Nessa obra Nós pedimos a tua bênção Deus Pedimos saúde Pedimos pai Ânimo Coragem Para fazer a tua obra Paisinho Abençoa essa obra E abençoa todos Que abençoa ela É o que nós pedimos Deus Que o Senhor abençoe Também o culto desta noite Que seja um culto Cheio da tua presença Para a glória De Deus A bênção do Santo Espírito Igreja do Senhor Jesus Ore comigo e com a pastora Ângela Santo Deus Eterno Pai Estamos aqui Paisinho querido Deus amado Para fazer aquilo Que nos foi comissionado Ordenado E pedimos Deus A direção Do teu Santo Espírito Para este culto Pai Ah Deus O Senhor sabe O Senhor sabe A nossa alegria Deus De fazer a tua obra A alegria Das nossas moderadoras Moderadores Das nossas ovelhinhas Todos nós Estamos aqui Como corpo de Cristo Igreja de Cristo Povo salvo Remido Lavado No sangue do Cordeiro Para fazer aquilo Que te apraz Que te dá prazer Usa-nos Deus Como canal de bênção Na vida de todos Que vão assistir este culto Que a tua palavra Aqui pregada Possa alcançar vidas Possa libertar Corações oprimidos Cansados Tristes Possa renovar A fé E a esperança De milhares E milhares De pessoas Irmãos e irmãs No Brasil E no mundo Deus Eu peço A tua bênção Para este culto A tua direção Que o Senhor Derrame Do seu Santo Espírito Sobre a vida De todos Que fazem conosco Este culto Sobre a vida Deus Dos dizimistas E ofertantes Tuas filhas Teus filhos Que com amor No coração Trazem dismos E ofertas Para o crescimento Da tua obra Obrigado Senhor Muito obrigado Meu Pai Enche a vida Deles de paz De saúde De felicidade Realiza em suas vidas O milagre Da multiplicação Deus Realiza o desejo Dos seus corações Abençoe E atende Todos que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Todos que pedem Senhor Portas abertas Para ajudar Esta obra Abre as portas Deus Todos que oram E amam esta obra Porque sabem Tenha a certeza Que esta obra É uma obra Que nasceu No teu coração E que o Senhor Trouxe esta igreja Para fazer a diferença Na terra Usa Deus Os nossos pastores Pastoras Nossos obreiros Para junto conosco Deus Levar o teu amor O teu carinho A toda a igreja É isso Paisinho querido Deus amado Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Envolva-se No encontro da alegria Nós vamos entrar com a mensagem Irmãos Irmãos Queridos Irmãs Amadas Hoje A igreja do Senhor Jesus Ela tem uma missão Uma missão muito árdua A bomba está ligada Está ligada Está não Está não Tem uma missão muito árdua Nos dias que Jesus andou na terra Naqueles dias Jesus enfrentava Uma luta muito grande Olha Vocês Eu Nós não fazemos Nem ideia Do que Jesus Enfrentou Naquela época Abasta dizer Para vocês Que os poderes Todos da época Estavam contra ele Os religiosos Da época Estavam contra Jesus 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 ia nas sinagogas Porque A sinagoga É a igreja de hoje É a casa de Deus Então ele ia É tanto que ele chegou Até a açoitar Os cambistas Os comerciantes Da sinagoga Dizendo A casa do meu pai Não é casa de comércio É a casa de oração E nós temos Irmãos queridos Uma luta muito grande Para levar as pessoas O Jesus Que nós civimos Nunca O povo precisou Tanto de Jesus Cristo Como está precisando Agora Agora nos dias atuais E eu vejo Com muita tristeza Que alguns líderes Religiosos Eles não entendem A sua missão Eles não entendem Não todos Graças a Deus Mas é a maioria Infelizmente A maioria Não entende Não entende A sua missão O pastor Ele é um apacentador A igreja É uma arrebatadora De almas do inferno Para os pés de Jesus E nós vimos Que existe um investimento Muito grande No mercado financeiro De algumas igrejas Poderosas Ricas Elas investem Milhões E algumas até bilhões Põe no mercado No mercado financeiro Compra banco Compra rede De lojas Faz uma coisa Assim Terrível E as almas Morrendo Morrendo As pessoas Na rua Sofrendo Aqui no início Do cotulá Hoje Eu coloquei A entrega De almoço Dos moradores De rua De ontem E ela veio Conversar Comigo A Jennifer Veio conversar Comigo Contando A sua história Falando Da sua vida Que era viciada Em crack Falando Que a sua mãe Se mudou E não deixou Nem endereço Para não ter Que encontrá-la mais Ela disse O senhor vai Na minha casa Porque eu preciso Do exame Eu disse Vou Ela disse Já foi dizendo A minha casa É um lixo Minha casa Só tem lixo Ela mora Num bequinho Aqui Chamado Beco das frutas Muito pobre A minha casa Só tem lixo Ela já estava dizendo Não vá se assustar Com a minha casa E quando eu vejo Pessoas como ela E não é só No Brasil Eu vi um reportagem Sobre o estado De São Francisco Nos Estados Unidos Sendo devastado Pelas drogas A família Sendo atacada As crianças Sendo atacadas Como nunca Na história Os valores Da família Sendo destruídos E a igreja Investindo Em mercado financeiro Líderes Poderosos Comprando banco Fazendo acordos Espúrios Verdadeiros Verdadeiros Sacerdotes Do mal Você já pensou Se essas igrejas Poderosas Pegue aí As quatro igrejas Mais poderosas Do Brasil Se essas igrejas Se essas igrejas Investissem No social Elas teriam Condição De construir Uma cidade Eu estou falando Uma cidade Para trezentos Quatrocentos Quinhentos Um milhão De habitantes Para botar lá Só pessoas Em recuperação Só pessoas Para serem Profissionalizadas Mas elas Vêm as pessoas Morrendo As ovelhas Morrendo E não fazem Nada Eu tenho a impressão Irmãos Que Jesus Fica muito triste Com o que está Acontecendo atualmente Ele fica Muito decepcionado Porque ele Vê as pessoas Entrando na igreja Indo em busca Dele E sendo Exploradas Praticamente Assaltadas E usando Como arma A Bíblia Para efetuar Esse assalto E essas pessoas Que entram vazias Saem mais vazias Ainda Porque não há Espiritualidade Não há pregação Da palavra De Deus E está na hora Do povo de Deus O povo que verdadeiramente Ama a Deus Se levantar Virar Virar os Joões Batista Da atualidade Os Jeremias Da atualidade Os Ezequias Da atualidade Que foram profetas No meio do caos Foram profetas No meio da corrupção Para dizer Para dizer para o povo Acorda Olha os ataques Do diabo Acorda Veja o que está Sendo feito Para guardar As crianças As famílias Para preservar O casamento Para lutar Para que as famílias Tenham realmente Jesus Cristo Em suas vidas Mas está Todo mundo Pelo menos A grande parte Dele Se preocupando Só com si A salvação Individual Vou cuidar Da minha vida Cuidado Se você está Lutando apenas Pela sua salvação Não está Cumprindo o id A sua fé É morta Porque não tem obra E Deus Vai te rejeitar Cuidado Deus Não nos criou Para sermos Individuais Nos criou Para sermos Seres sociáveis E buscar Salvar as outras Pessoas Amar as vidas Alguém Gêmea e chora Na sua presença E você vira as costas E vai embora A igreja Precisa sentir A dor Do pecador A dor De quem vive Numa prisão Como essa A dor De quem vive Pedindo Me socorra Você viu Que foi que a Gênefer disse Me dê esse exame Eu estou tendo Pontadas Na minha cabeça Estou botando Sangue Pelo nariz Eu tenho Pouco tempo Ela estava Dizendo Eu tenho Pouco tempo Para corrigir Minha vida Em nome De Jesus Deus Há de me Dar saúde Para mim Hoje à tarde Lá na clínica Marcar o exame Dela E amanhã Pegar ela Levar lá Para ela fazer o exame E eu vou filmar Para vocês verem Porque as vezes Eu digo que faço Tem gente que duvida As pessoas Estão tão acostumadas Com promessas Não cumpridas Que não acreditam Mas nós fazemos Isso aqui Diariamente Compre de medicamentos Exames Curativos Remédios Pumadas Para coceira E sofre muito De coceira Porque dorme Em cima dos capins Dorme em cima De pedra crente Aí pega aquelas coisas E precisa tomar Muitas vezes Muito decadrão Muita pomada De decadrão Por causa Das alergias Eu estou dizendo Para a igreja De Jesus Levante-se igreja Levante-se Não seja covarde Muita gente Está usando como desculpa Pastor Anja Dizendo Não estou podendo Nem comigo Muita gente Está dizendo Não estou podendo Nem comigo Ainda que não Lhe restasse Não lhe restasse Nem uma moeda Mas lhe resta A boca Para orar Para dizer Aquela pessoa Que Deus a ama Que Deus tem planos E projetos Para a vida dela Muita vida miserável Muita vida desgraçada Muita vida Pedindo socorro Dentro do buraco Com a mãozinha Estendida Me tire daqui Me tire daqui Me ajude Faça alguma coisa Por mim Faça alguma coisa Por mim Nós não podemos Passar Olhar e dizer Não posso fazer nada Não podemos Não podemos Porque o Espírito Santo Que habita em nós Nos move Para fazer isso E nós precisamos Fazer meus amados Do que adianta Eu sou crente Eu vou na igreja Eu glorifico Eu acompanho O culto no lar Se você não pode Socorrer Porque é muito ocupado Muito isso Abençoe essa obra Que a gente socorre Muitas irmãs Que ajudam a gente Irmãos também Dizem assim Pastor Eu fico feliz Porque vejo A pão da vida fazer Agora mesmo O pastor Raulison E o Adriano Que é o nosso Engenheiro de som Está na estrada Pastor Saíram Dez para as duas Da manhã Já estão No estado De Pernambuco Porque eu vejo Aqui pelo aplicativo Eu tenho aplicativo Com os carros Da igreja Tudo rastreado Eu vi aqui Há pouco tempo Estava tomando café Com a minha neguinha Estava vendo Eles já estão Em Pernambuco Estão levando som Levando cadeira Microfone Levando tudo Levando tudo Para a igreja Lá de Alagoas Lá do pastor Marcos Ferro Pastor Manel Ferro Para a gente Alcançar vidas Alcançar almas Eu peço tanto a Deus Deus me dê mais condições Move o coração Do teu povo Para ofertar Para dizimar Nessa obra Para a gente Avançar Deus Porque Deus Eu sonho Deus Não com a casa do pai Somente em Mossoró Eu sonho com a casa do pai Em Alagoas Em São Luís Em Salvador Em todos os estados do Brasil Eu sonho Eu queria que Deus me desse Uma casa do pai Em cada capital do Brasil Em cada cidade grande do Brasil Deus desce a essa igreja O direito Deus Da gente fazer aquilo Que nós amamos Porque foi o Senhor Que colocou no nosso coração Esse amor Foi Deus que colocou Esse amor no nosso coração Nós precisamos fazer isso Você as vezes diz Mas eu não tenho tempo Eu trabalho demais Final de semana Eu fico cuidando da minha casa Nos ajude então Mande seu dismo Sua oferta para cá E diga assim Pastor Eu vou fazer através Do meu dismo Da minha oferta Está aqui pastor Faça Eu agora mesmo Estou pedindo a vocês Que ajudem a pastora Angela Do ministério Amor em Ação Porque nós temos Uma ação grande Para fazer Numa igreja Pão da vida Que é de uma rua A outra No bairro Santo Antônio Aqui Que é um dos bairros Mais pobres da cidade E está praticamente Dentro da favela A igreja E nós temos Que fazer uma ação Grande lá É grande Muitas cestas básicas Muita roupa Muito calçado Muito remédio Muito medicamento Vamos levar médico Enfermeira Vamos fazer uma ação Grande Lá Então comece Ajudar Aqui debaixo dos vídeos Tem as contas Tem a conta Da pastora Angela Para vocês ajudar Porque ela está À frente desse projeto Lá Ela já foi lá Conversou com o pastor Está movendo as coisas Mas está faltando recursos Pastor Mas eu tenho tão pouco Mas o seu pouco Junto ao pouco de outro Se transforma No que nós precisamos Para realizar a obra Igreja Não fique parada Não Você é a igreja De Jesus Meu irmão Minha irmã Não fique parada Você vai socorrer vidas Você sabe por que Que eu não sou Completamente feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Mas não sou Completamente feliz Porque eu ainda Não concluí a obra Que Deus me deu Para fazer Eu peço a ele Que me dê saúde Estenda meus anos De vida Me mantenha Com a disposição Que eu tenho hoje A basta ele me manter Do jeito que eu estou Com essa disposição E me dê mais 10 anos Para em 10 anos A gente fazer Algo tremendo Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo live De pessoas Que não fazem Nada Não movem Uma palha Todo mundo ajudando Todo mundo ofertando Todo mundo ajudando Todo mundo ajudando Aquele dinheiro todo E vai para a conta Dessas pessoas E não vai para a obra Estão lançando semente No meio das pedras No meio do asfalto Não vai nascer nada E você não vai receber Nada em troca Porque essas pessoas Não estão fazendo nada Pela obra Elas estão só se locopletando Só se aproveitando E você está lançando A sua semente Numa terra que não é fértil Abra os olhos O inimigo está aí E não vai pensar Escuta o que eu vou dizer Não vai pensar que o diabo Está usando só quem está No mundo Ele está usando Quem está dentro da igreja Líderes Que se auto-intitula Homens e mulheres de Deus E que não tem nada de Deus Na vida deles Nada Porque no tempo Que Jesus Cristo veio Os religiosos da época Não tinha nada de Deus Não Jesus não queria nada Com eles Jesus disse Raça de víboras Hipócritas Hipócritas Mentirosos Foi isso que ele disse Com eles Porque eles olhavam Só para si E matavam o povo O cajado deles Não era para direcionar Era para machucar Para ferir Tem tanta ovelha ferida Ontem na igreja Pão da vida Muitas pessoas Se apresentaram Como pão da vida Pessoas que vieram Feridas De outras igrejas Que não encontraram Amor Nessas igrejas Como ovelhinha Que vem Bem devagarinho Cabecinha baixa Aí olha Para pão da vida E diz assim É Essa aqui parece Que é um pouco Diferente Eu vou encostar Aqui para ver Aí fica ali Um mês Dois Três Uma família Que se apresentou Ontem Elas tinham vindo Cinco Cinco cultos Vindo machucada De outra igreja Aí se reuniu Comigo Contou Como é que tinha sido Lá na outra igreja E perguntou A gente Pode ficar aqui Eu disse Ora se pode É promessa de Deus Deus está mandando Até as igrejas Estão deixando De amar As irmãs E os irmãos Até as igrejas Estão afugentando As ovelhas De Jesus O Brasil É o país Que tem mais Desingrejados No mundo São milhões E nós precisamos Alcançar Essas vidas Você sabe O que é uma pessoa Que Saiu desiludido De uma igreja Você já perdeu Um grande amor Porque eu já Eu já perdi Um grande amor Eu perdi muitos Amores Que perdi Amigos Parentes Que eu amava Demais E faleceram Mas eu perdi Também uma esposa Que era mãe Da pastora Anja Que eu amava Perdi meu neto Recentemente Que eu Amava Não eu amo A gente não deixa De amar as pessoas Porque partiram A gente fica Um vazio Tão grande Dentro da gente Agora você quer Ver vazio Grande Perca Jesus Aí você vê vazio Viu Perca Jesus Para você ver E essas pessoas Elas se sentem Como se tivesse Perdido Jesus São poucas Que dizem Não Jesus Eu não perdi Eu saí da igreja Mas a palavra Não saiu do meu coração Meu Deus Não saiu Graças a Deus Que tem gente assim Mas tem umas Que se sentem Abandonadas Completamente Porque as pessoas Que elas achavam Que eram de Deus Elas começaram a dizer Não, não são Não são de Deus Não E meio a tantas decepções Nós igreja de Jesus Precisamos nos levantar Para amar O mundo está violento Pastor Mas nós temos que amar É por isso que a gente Tem que amar O mundo está perigoso Mas é por isso que a gente Tem que amar Tem que trabalhar Pastor O mundo tem muito ladrão Pois Jesus salvou O ladrão na cruz Nós temos que salvar Os ladrões Os assaltantes Seja quem for As prostitutas Nós temos que salvá-los Irmãos Falar do amor O amor de Deus Mostrar para eles Quem nós somos E como somos usados Por Deus Para isso Amar vidas Amar A coisa que mais me entristece O coração É quando eu vou saindo Com a minha esposa Eu vejo uma pessoa Andando na rua Um morador de rua Uma pessoa Às vezes até um pai De família mesmo Ele vai andando na rua A cabeça abaixo O olhar perdido Andando assim Como se estivesse sem rumo Eu digo Meu Deus O que está passando Na cabeça daquela criatura É muito ruim Você Estar Na vida Sem rumo Sem saber Para onde vai Como vai fazer Pensando em Pensando em todos os abandonos Todas as coisas sofridas E não imaginando nada Para o futuro Porque tem gente Que está Com os olhos vendados Os olhos estão tampados Pelas lágrimas Pelas decepções Pelas tristezas Ele não consegue ver Além E sofrem Porque dizem assim Não tenho Não tenho nenhuma Não tenho nada Que possa me Me gerar uma esperança No coração Tem muita gente assim E sabe quem é que vai gerar Essa esperança no coração? Deus Através de você De mim Da pastora É que vai gerar Essa esperança A igreja de Jesus Precisa se levantar E sabe por que Os falsos profetas Existem? Porque tem quem Alimente eles Eles existem por isso Porque tem quem Dê dinheiro a eles Faça o que eles estão mandando Tem quem Negocie com eles Você não negocia com Deus Não Deus não tem negócio com ele O negócio de Deus É salvar a sua alma E essa graça É gratuita Mas o falso profeta Quer que você Bote o dinheiro No envelope Participe das campanhas É isso É aquilo Uma irmã que veio Para a nossa igreja Eu disse Eu andava com a minha bolsa Cheia de envelope Pastor Eu não vejo vocês Fazer isso Falou ontem Lá na casa do pai Foi nos visitar ontem E disse Eu não vejo A pão da vida Fazer isso Eu andava com a bolsa Aqui 5, 6, 8 10 envelopes Na bolsa de campanha Da igreja Que eu participava antes Eu disse Pois é A pão da vida Não tem essa prática Porque a pão da vida Cresce Porque Deus Abençoa E toca os corações E recompensa E abençoa Quem ajuda A palavra que eu coloquei Aqui hoje 1 Timóteo 2, 5 Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Só tem ele Não tem mais ninguém Só ele É a ele que nós temos Que buscar Para fazer a grande diferença E alcançar vidas Eu queria fazer um Um convite Não é um desafio Você não precisa de desafio Eu queria fazer um convite Para você Fazer uma promessa Para você mesmo agora E só quem vai fazer Coloca assim Eu E se você colocar Eu só coloque Eu se você for fazer Se você não for Não coloque Porque o compromisso aqui Não é com o pastor Chico É com Deus Esse canal é dele Essa rádio é dele Essa TV é dele A promessa De Deus É para aqueles Que amam a ele Que tem compromisso com ele Pastor o que é que o senhor vai dizer Eu vou dizer o seguinte Esta semana Estamos na segunda-feira Dia 19 Até sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Seis dias Para você Inscrever mais dez pessoas Nesse canal Cada um Que dizer Eu Pastor como é que eu faço Seus amigos Me dê aqui seu celular Tem que ser pessoas Que você tem liberdade Vou inscrever você no canal Da Rádio TV Pão David E do pastor Chico Chaga Vou inscrever você aqui Porque é um canal de bênção Você precisa Participar desta obra aqui Escreve Dez Você tem seis dias Para escrever dez pessoas E eu estou aqui profetizando No nome de Jesus Como pregoeiro da palavra Apacentador do rebanho de Deus Profeta do Senhor Estou profetizando Que grande será a recompensa Que Deus vai lhe dar Eu estou dizendo Que grande será a recompensa Que Deus vai lhe dar Deus vai lhe abençoar E quem quiser voltar aqui Para dizer Pastor eu recebi a bênção já Dez pessoas só Vão fazer esse canal crescer Eu vou Com dez pessoas Pastor As pessoas que estão ao vivo Já estão colocando aqui Eu Você bota dez pessoas Se puder mais Quanto mais melhor Mas o compromisso Não pode ser menos de dez É um compromisso com Deus E eu estou aqui Como homem de Deus Profeta de Deus Que vive para Deus Vinte e quatro horas por dia Dizendo O Senhor Vai te recompensar De uma maneira tremenda E você vai dizer Recebi a minha bênção Você vai pegar o celular Da pessoa E vai dizer Me dê aqui Bota no canal Escreve Vou escrever você Nesse canal aqui Acompanhe aqui Para você ver Que maravilha A bênção que é Porque Esse canal Meus irmãos Tem abençoado Muitas vidas Olha Vocês não fazem ideia Da quantidade De gente Que deixou De se suicidar Por causa desse canal Eu escuto isso Todo dia Pessoas dizendo Meu alimento diário Meu bote Salva vidas Pastor Deus me mostrou Esse canal Para me tirar Da profunda depressão Da profunda tristeza Estava à beira da morte Eu ia me matar Você vai estar Salvando vidas Edificando vidas E diga mais Estou te escrevendo aqui Está vendo Mas se você arranjar Mais dez inscritos Você vai receber a bênção também Essa bênção É para todo mundo Que arranjar Os que vão assistir depois Se arranjar dez inscritos Está valendo Até sábado Para a gente multiplicar Para a gente alcançar Porque só o que tem aí É site de moralidade É canal de moralidade Coisas fúteis Bandidagem É só o que tem aí Mas nós estamos fazendo A obra de Deus E queremos contar com você Que bom que muitos irmãos O irmão Diego Souza E muitos irmãos Lucenildes Colocaram Sim Eu vou fazer E vai receber a bênção Pastora Ângela Glória a Deus O que nós sentimos Nesse tempo É uma igreja indiferente Insensível Sabe É quando você É como você passar pela rua E você vê Uma pessoa Com um olhar distante Uma sensação de um total vazio Sem saber nem Com quem contar E a quem buscar É quando você vê Aquela pessoa lançada Ao chão Esperando que haja Um olhar de Amor De sensibilidade E as pessoas Só vão passando Quando a gente fala De uma igreja Uma igreja indiferente É a igreja que se conforma Em apenas estar no templo E ainda adorar a Deus Se reunindo com os irmãos Que já servem ao Senhor Que já declaram Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Que se acomodam Numa certeza De um cuidado de Deus Para com os seus E não consegue Sequer Sair Daquele ambiente E lançar sobre o outro O interesse O apóstolo João Ele diz Não amemos Só de palavras Mas com obras Com verdade Porque Aquele que ama Jesus Ele Sempre tem um desejo No coração De que as outras pessoas Também vivam O que nós estamos vivendo Por isso que crente É tido como doido Porque quando ele aceita Cristo O que ele faz É o que a mulher Samaritana fez Corre para contar As boas novas Deixa Cântaro E sai Para anunciar Que Estava com aquele Que sabia de tudo Da sua vida Ele me falou Sobre tudo da minha vida Ele conhece tudo Da minha vida Ele me deu atenção Ele falou comigo Seu coração está Tão alegre Tão feliz Sentindo uma satisfação Tão plena Que você Quer compartilhar E o que o mundo Faz É olhar para nós E pensar O que eles ganham Com isso O que eles estão ganhando Com isso A alegria De cumprir o querer Do Senhor Sabe Ontem Quando Essa irmã Com a família Estava visitando A casa do pai E ontem Graças a Deus Eu tive a oportunidade De chegar No domingo No horário Que as irmãs Ainda estavam Preparando o almoço Para os nossos irmãos Em situação de rua E recebendo Essa família lá A gente ouviu isso Ela dizer Eu me impressiono Com a pão da vida Porque Eu era tão acostumada A tudo que eu participasse Na igreja Ter que pagar Que por exemplo Eu participei Do encontro com Deus E fiquei É isso mesmo Com os custos Que a gente sabe Que existem Eu não tenho Que pagar nada Nós vemos Pessoas que Ficam admiradas Com atitudes Que deveria ser O normal É pra ser O mais comum De se ver Na igreja do Senhor As pessoas Ficam admiradas Quando vê alguém Estender a mão Pra ajudar o próximo Por quê? Porque O que a gente mais vê Hoje é indiferença É insensibilidade O que você sente Quando você passa Por alguém Por exemplo E a vê na rua E a vê jogada Quando você passa E está indo Pra casa E vê por exemplo Uma cena Que eu vi ontem Um homem Não sei Em que faixa De idade Mas Altas horas De noite Ele lá No meio Da rua Como se ele Estivesse em qualquer lugar Sem estar preocupado Se ia ser atropelado Com um olhar distante Perdido Provavelmente Bêbado Drogado O que você sente? Às vezes nós Não podemos fazer Muitas coisas No sentido de Coisas palpáveis Porque Há receios Não é verdade? Mas tem algo Que nós sempre Podemos fazer E é tremendo Que é interceder Por essas vidas Às vezes a gente Está tão indiferente Com o sofrimento Do irmão Daquela pessoa Que você nem sequer Diz assim Deus tem a misericórdia Eu acho lindo Quando eu vejo Por exemplo Irmãs que caminham Conosco Esses dias Nós estávamos Fazendo a obra Do Senhor Nas ações Do amor em ação E passou Uma ambulância Pastor E imediatamente Uma das irmãs Começou a orar Senhor tem misericórdia Senhor não sei Para onde Esta ambulância Está indo Atender Pai Mas chega ali Eu faço também isso Quando você Vê um acidente Na rua Você às vezes Nem pode parar Porque está tudo Interditado Mas você já Estende a sua mão Pedindo a misericórdia De Deus Sobre aquela vida O nosso coração Ele tem que estar Sabe Sempre motivado Com as coisas Do Senhor Sempre sensível Agindo conforme A vontade de Deus Eu gosto muito De falar isso Senhor Me faz ver Como o Senhor Vem Me faz sentir Como o Senhor Sente Porque se eu Começar a ter A visão do Senhor E sentir Com o teu coração Eu vou agir Como o Senhor Agiria Exatamente É isso que a gente Precisa fazer Eu não posso Me acomodar Nos cuidados De Deus Com a minha vida E vendo pessoas Perecendo Pessoas morrendo Pessoas sem conhecer Jesus Pessoas sem ter Esperança Porque ninguém Olha pra elas Ninguém dá nada Por elas E elas nem acreditam Que ainda exista Algo Que possa transformar A sua vida Não sonham Porque não tem Com o que sonhar Não esperam Porque não tem Com quem contar E a gente precisa levar Essa semente Que traz frutos Que gera transformação Que levanta o caído Que pega aquele Que ninguém dá nada E faz dele um missionário Que pega a pessoa Que vive na culpa Na vergonha Na humilhação E ela se levanta Como um obreiro Do Senhor E daqui a pouco É ela quem Está contando testemunho E é ela quem Está ganhando almas Pra Jesus E agora ela Já quem é Um instrumento Do Senhor E isso vai se multiplicando Por toda a terra Nós temos muito O que fazer Na igreja do Senhor Muito Nós precisamos Pregar a palavra E talvez você diga Irmã Mas eu quero tanto Pregar a palavra Eu não consigo Pregar a palavra Você não entende Que a sua ação A sua atitude O seu estender a mão O seu olhar de amor Está pregando Sobre o Deus Que nós falamos Tem que ver Jesus em nós Sabe Eu fico Maravilhada Com os resultados Do que o Senhor Nos direciona Pra fazer Ontem Quando essa irmã Falava De tudo Que nós estávamos Vivendo ali Ela chamou Nossa atenção Para algo E E o algo Que ela falou Foi Foi assim Deixa eu só liberar Aqui Vamos Uma mensagem Pronto O algo Que ela falou Foi Eu me impressiono Com a ousadia Do pastor Em Instalar Em começar Em sonhar Com a casa Do pai Com essa Clínica Nesse lugar Ela disse O pastor Trouxe A instalação De uma clínica Para um local Que ninguém Sequer Nem vê Ela disse Eu conheço Essa região Aqui é como Uma lareira No meio Disso aqui Uma fogueira No meio Disso aqui Ela disse Angelo Eu conheço Essa região Eu fiquei Impressionada Quando soube Que era aqui O local Da casa Do pai Por quê? Porque aqui É um lugar Excluído Ninguém Tem um olhar Para esse lado Da cidade Ninguém Quer negócio Onde Só se vê Toco de jurema É Onde Só há tristeza Onde é um povo Totalmente Esquecido Abandonado E sofrido E ela diz Quando eu fui Entrando aqui Nessa região Convidei um dia O meu esposo Vamos passar ali Onde é a casa do pai E ela diz Quando você entra No bairro Ela disse Você sabe né Quando a gente Entra no bairro É aquela escuridão É aquela tristeza Você olha Para um lado E para o outro Você só vê pobreza Você só vê O sofrimento do povo Um povo que Sabe Vive aqui Porque Deus cuida Porque se não fosse Não tinha nem condições É É o extremo Sabe irmãos Da precariedade Mas ela disse Mas a gente vai passando E quando a gente vai passando Pela casa do pai É como se houvesse Uma luz aqui Tudo clareia E eu disse Estou entendendo Jesus Estou és bom E eu disse É verdade irmã Foi um dos pontos De argumento Para a instalação Da casa do pai Neste local Foi Pastor Você é doido Você escolhe logo Esse local Olha onde é Pastor Que o senhor está Querendo colocar A casa do pai Poderia ser Em outro lugar Pastor Não Mas tem que ser Onde Deus quer Tem que ser Onde Deus quer Porque Deus chega Irmãos É para fazer a diferença Aleluia E eu falava para ela Irmãs Eu me lembro como hoje Irmã O dia em que A engenheira Irmã Camila Estava comigo E o pastor Andando sobre o terreno Que ainda era Só o terreno Que ainda estava sendo limpo Que os irmãos iam lá Para ajudar A tirar os A jurema Fazer a limpeza Tirar os matos E o pastor Levantava a mão Para um lado E dizia Aqui vai ser um galpão Olhava para o outro E dizia Aqui vai ser isso Olhava para o outro E dizia Eu quero esse lado Todinho Com os apartamentos E vai ser De primeiro andar E a Camila Olhava para mim E dizia Tadinho do pastor O pastor sonha alto E eu gritei E disse Pai Venha cá Olha o que Camila Está dizendo E quando eu contei Para ele O que ela estava comentando Ele disse Eu sonho mesmo Porque o sonho é com Deus Eu disse Ele sonha com Deus E o sonho de Deus É coisa realizada Irmãos Quem estava lá atrás Quem começou Quem viu O início de tudo Sabe que tinha que haver O haja de Deus Haja luz neste lugar Aleluia Haja oferta Sobre este lugar Haja um olhar Da presença de Deus Sobre este lugar Haja os muros De cerco de proteção A primeira coisa Que veio da Decisão do coração De Deus Para este espaço Foi limpa Limpou E agora Seca Porque é meu Aleluia Seca Porque é meu Levanta os muros Porque é meu Há um cuidado De Deus Há uma proteção De Deus E o que é de Deus É tão tremendo Eu me lembro Eu me lembro Que certa vez Estávamos lá Com a missionária Do Ceará E enquanto nós Estávamos ali Eu dizia Pai Eu vejo aqui Um outdoor Na entrada Deste bairro Mostrando Esse ambiente Eu disse Estou entendendo E depois eu disse Eu vejo uma pista Passando aqui do lado E ele disse Há um projeto Ângela Para passar uma pista Que já faz algum tempo Pois vai acontecer Porque Deus está mostrando A pista está lá Foi Verdade Não tinha nada asfaltado Hoje está lá A pista asfaltada E sabe o que eu entendo? Que quando a obra do Senhor Chega em algum lugar A bênção Chega Irmão Entenda Deus não precisa Do ambiente estar bonito Do ambiente estar pronto Do ambiente estar preparado Do alicerce estar lá Para ele fazer algo Deus está dizendo É quando eu chego É que há construção Quando eu chego Sou eu que edifico Quando eu chego Eu que preparo Ei A terra não tem que estar preparada É Deus quem prepara a terra Para algo acontecer Aí ele dá o crescimento Ele dá as estratégias E a gente glorifica ele O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja aí Com o seu coração sedento Com o seu coração ardendo Querendo fazer algo Estão dizendo para você Você é doido Você é doida Aqui não dá nada Se Deus te dá uma direção de algo Confia no que Deus te der Faça o que Deus mandar você fazer Confia na direção dele Ele sabe aonde ele quer promover O que vai dar resultado Porque o resultado não vem de nós Vem dele O resultado é dele Confia em Deus Eu quero Em nome de Jesus Com isso Te encorajar A fazer a vontade do Senhor Glória a Deus Te encorajar A fazer diferença Através de Deus Na vida de alguém Irmãos Como isso é prazeroso Você saber Que a vida de alguém Foi transformada Que alguém que estava caído Se levantou Porque você foi usado por Deus Pra levantar essa pessoa Que alguém que estava triste Perecendo Desistindo da vida Agora está cheio de vida No Senhor Está cheio de sonhos No Senhor Está glorificando o nome do Senhor Por quê? Porque Deus te usou Pra vida dela Alguém que se achava esquecido Aí Deus coloca nas tuas mãos Uma bênção E diz Vai lá e leva E essa pessoa entende Que não foi você Foi o Senhor Que fez através de você Ela diz Deus me ama Deus cuida de mim Aleluia É dessa forma Que Deus faz Através das nossas vidas Seja encorajado Em nome de Jesus A agir conforme a vontade de Deus A ter atitudes Que glorificam o nome do Senhor Seja encorajado Em nome de Jesus A olhar pro seu irmão Com um olhar de amor Ei, eu não estou falando É olhar agora Porque nós estamos falando É olhar constantemente É realmente ter no seu coração Um mandamento de Deus Tão importante como Amar a si mesmo A palavra diz Amar ao seu próximo Primeiro, o homem é Deus Amar o Senhor De todo o coração De toda a sua alma Com todo o seu entendimento De toda a sua força E ao próximo como a ti mesmo Aleluia E como é que eu amo Se eu não me importo Sim, eu me importo Eu preciso me importar Eu preciso me engajar Eu preciso participar Eu preciso desejar Que esta vida também Seja cheia Da presença de Deus Como eu busco isso Todos os dias Na minha vida Seja encorajado A fazer a obra Do Senhor na terra Seja muito mais Que encorajado Porque você não vai fazer Só o que você tem que fazer Você vai fazer Além do que você tem que fazer Agradar o coração Do Senhor Não se conformar Eu dou meu dízimo Eu dou uma oferta Que não se engaje Ah, sinta realmente Que você está se doando De verdade Para cumprir Aleluia O plano de Deus A vontade de Deus E fazer a diferença Porque quando Jesus Chega na nossa vida Ei irmão Faz diferença Ou você não vai dizer Que Jesus chegou E a transformação Na tua vida Foi radical Houve mudança de visão Mudança de pensamento Mudança de sentimento Mudança de atitude Porque Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus na minha vida Na tua vida E nós queremos Que essas pessoas Também sintam Que sobre elas Tem um olhar De Deus É assim Eu fico imaginando Sabe como pastor Uma cena assim Uma pessoa que por exemplo Está na rua Ela tem o que? Não tem nada Deixa elas aqui Ela tem o que? Não tem nada Por quê? Porque O teto delas É o céu É Aí você diz Eita então Tem tudo Se Jesus está olhando Para elas Qual é a proteção Dessas pessoas? O que elas esperam Para o dia de amanhã? A gente comeu hoje Talvez não comeu Comeu só O almoço E está esperando Que sei lá Vou dormir Vou me encostar aqui E amanhã talvez Chega um café Ou na hora do almoço Chega alguma coisa Pedindo a misericórdia De Deus Para passar A dor no estômago Que dor de fome É terrível Às vezes a gente vive Um momentinho ali Com fome Dá aquela dor Assim que nossa Aquela apontada Eu fico pensando Meu Deus Eu deixei de comer Um pouquinho de tempo Já estou sentindo isso Imagina esses moradores De rua Jesus querido Que que eles sentem Meu pai Pessoas com as suas feridas E o olhar Não é de Eu quero te ajudar Mas é de nojo É de não querer Chegar perto Ei Diga Eu não sou indiferente Eu não sou indiferente Sou não Sabe por que Que eu e você Não podemos ser indiferentes Porque o nosso Deus Não é indiferente A nossa dor Ao nosso sofrimento E o que nós temos Que refletir Sobre o próximo Sobre os irmãos É exatamente A maneira que Deus Age para conosco Eu não posso Ser indiferente A dor e o sofrimento Do meu irmão Eu não posso agir Como se isso Não me atingisse Como se isso Não me trouxesse Compaixão Não gerasse em mim Um desejo De socorrer no Senhor Essas vidas Que Deus te abençoe Em Cristo Jesus Para que o seu coração Seja sempre movido Impulsionado A agir Refletindo O Deus Da nossa salvação Amém queridos Glória a Deus Preste atenção aqui Você que está comigo Aqui agora Em cenas Cenas Que a gente sabe Que Que são fortes E se Deus Está fazendo assim É porque hoje Ele quer que você Veja Sinta Para você poder Dizer que É Deus Eu agora conheço Essa realidade Eu conheço Essa realidade Veja só Dois momentos Quero mostrar Para você Só dois momentos Em que A dor foi muito grande Para essas pessoas Olha aqui Escute Deixa eu tirar O fundo musical E aí Vamos para ali Vamos para ali Fica esperando ali Organiza aí Aí está Olha aqui Eu sou chico chico chaga né É Chico chaga de coelho Tem vai ter coelho Agora Como é seu nome Deógenes Como Deógenes Quanto anos você tem Vinte e cinco Se eu chico chaga Eu estou passando mal de fome Vai comer agora Por que você não foi almoçar Glória a Deus Por isso Amor Pega o telefone De uma ligadinha Para a Raul Você está sabendo Ele está vindo já Vou até cá Ele chegou antes Mas era bom ligar Acho que está tranquilo Amor Vem para cá Chega Olha aqui Mostra aqui o Joãozinho Vem para cá Amor E aí Como é que vai Pode falar Fale com ela Fale Você não abre uma clínica Vai sim Vamos abrir sim Porque eu sei muito Até já nada Essas coisas Você quer se tratar É Me fala uma coisa Quantos anos Você me corta Ai é Olha aqui Ela se automutila Olha aqui Minhas pernas Cadê você Me diga uma coisa Eu fiz uma burrada Quando era nova Eu fiz um impacto Você sabe Para me criar forças Porque eu vivia apanhando Os outros E eu só vivo atrasado É Eu lembro de você Que você Seus filhinhos Viam ficar na rua Com você Não era É Cadê eles Estão grandes Estão tristes Que eu estou fumando Um está trabalhando Tem 16 Está com a carne na mão Meu outro Acho que se eu não cuidar Vai o mesmo destino Pois é Mas eu não uso droga Na frente deles não Eu estou precisando De vocês dois Mas você vai para lá Viu Para se tratar Mas eu também Eu vou dizer Eu tomo remédio Controlar Mas eu sou calmo Tranquilo Meu doutor é rancar Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos Desde meus 11 anos Que eu fui abulinada Com 5 anos Desde meus 11 anos Que eu fui Vamos para cá Eu fui abulinada Eu perdi um bocado de coisa Deixa eu perguntar a você Aí Deus me botou Para falar com você Você disse que foi abusada Com 5 anos? Foi mesmo Não digo quem foi que vai me prejudicar Não digo quem foi que vai me prejudicar Não consigo dizer não Mas você Deus me pediu para chegar a você Mas me diga assim Você casou? Não Não se eu juntei Primeiro eu tive filho Com esse pai De minha menina Aí não deu certo Sempre a minha vida Dois filhos Dois Trabalhava e tudo De uma hora para outra Quando eu separei Eu perdi minha avó E não fiquei bem Eu sou normal Eu trabalho Eu faço tudo Mas eu tomo medicação Tudo bem Preciso de uma ajuda Não tenho família Minha mãe não quer me ver Porque eu sou usuária de droga Sua mãe mora aqui? Não Minha mãe se mudou Não tenho notícia de ninguém Não tenho família aqui Sua mãe foi embora Sem deixar notícia? Não quer saber Não quer saber Porque eu era usuária E na época eu era lésbio Na época eu não sou mais não Ela tinha preconceito Até comigo Era uma pessoa bem chata E Deus me botou para falar O que você pode fazer Por mim Eu não quero dizer Pois é irmãos Essas pessoas São as pessoas Que você Está ajudando Abusada Abandonada Triste Dizendo eu vivo atrasada Mas Deus vai nos dar o direito De tirar essa mulher Dessa situação Os filhos hoje Estão tristes Ela disse Meus filhos estão tristes Comigo porque eu fumo Fumo o que? Crack Mas Deus vai reverter Essa situação Em nome de Jesus Cristo Sabe por quê? Porque ele é Deus forte A Nicole já está aqui A Lavinha também Daqui a pouco Eu vou mostrar a Lavinha Lindas de Jesus Lindas de Jesus Nós vamos tocar um hino E depois vamos conversar Com elas aqui Tá bom? E o hino Então vamos tocar Qual é pastor? É esse aqui Sabe por que ele faz mudar? Ele faz tudo mudar Porque ele é Deus forte É Ele é maravilhoso Conselheiro Alô Andy Esposa do Edilson Deus abençoe Querida Deus abençoe Os irmãos de Salvador Os irmãos de toda a Bahia Grupo Pão da Vida Salvador Ele é Deus forte Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz Que ao céu conduz Ele é o alfa Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Meu irmão é pra você É pra você De coração Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Pai da eternidade É muito mais Muito bem amados Queridos Agora são 11 horas Mas quanto mais 26 minutos Desse dia 19 de junho De 2023 Olha que coisa fofa Lavina Vem cá Vem cá Deixa ela entrar aqui no meio Faça falar só um pouquinho Assim Pronto Vem cá Lavina Entra aqui no meio Vem cá Olha que coisa mais linda Uma mãe que tem Duas princesas dessa Não é muito feliz não Diga seu nome completo Natália Lavina Do Nascimento Magalhães Você está falando baixinho Porquê? Está com medo de falar? Natália Lavina Do Nascimento Magalhães Do Nascimento Magalhães E o seu nome completo O seu dela? O seu Nicole do Nascimento Magalhães Elas são irmãs Filhas da irmã Márcia A Nicole foi quem Contracinou com a pastora Ângela Aquela peça do Alto de Páscoa Ela fazia o papel Da filha da pastora Ângela Vocês foram impactados Por aquele momento ali E a Rádio TV Pão da Vida Vai abrir espaço Para a Nicole Fazer um programa infantil A Nicole hoje Ela já Já dirige Junto com a irmã Larissa O cultinho das crianças Porque enquanto a igreja Está se reunindo Lá Dentro Os adultos Tem as três salinhas Com divisão Pela Pela idade Cuidado pela Pela irmã Márcia Pela irmã A irmã Elisa Nira E outras irmãs São muitas Irmãs Maravilhosas Que ajudam a cuidar das crianças E eles vão lá Para debaixo da tenda As criancinhas Não é assim É Vamos lá Para debaixo Te amasse também Te amasse Ajuda também nesse cultinho Ele dá o cultinho das crianças Que coisa linda Aí eu estava mostrando para ela Você viu que ela ficou limpando os olhos Chorando E mostrando para ela O auditório Eu disse Olha Você vai fazer um programa Um programa para crianças Na Rádio TV Pão da Vida E nós temos um auditório Sério Eu disse Tem que ter um auditório E você pode fazer um Um programa no auditório Uma espécie de culto Para criança Eu mostrei para ela Ela se emocionou Mostrei o auditório Aqui o auditório O auditório Da Rádio TV Pão da Vida Lá no Calcente Quando estiver pronto O auditório vai ficar lindo Com muitas cadeiras São Vão ser 120 cadeiras Parece Que dá lá Mas deixa eu fazer Uma entrevista com vocês aqui Quem dá mais trabalho Para a mamãe Bicho Um olhou para a outra Ficou difícil saber agora Quem Acho que ela vinha Isso é muito lindo Muito lindo Mas irmãos A mãe dela Irmã Márcia Só tem elas duas E Você Você passou a ser Quando Na Pão da Vida Mesmo Em 2019 Sim Foi em 2019 Foi em 2019 Ainda lá no outro lado Sim Você está É mesmo Rapaz É mesmo Você está Deu outro lado Ela é bem pequenininha Tinha dois anos Ela é bem miudinha E você aqueceu Só um pouquinho Né Vinha mais para cá Para o povo ver você Aí Naquele tempo Vocês As crianças Ficavam na calçada Né Era Era na calçada E depois Está vendo irmãos Na calçada Aí depois abriu aquela garagem Tinha um tapete lá Na calçada Aí botava lá as cadeirinhas É E Dava para Ouvir o que os pastores Estavam pregando Dava para ouvir o curto todinho Mas Tia Thaisa Que era A nossa tia Fazia Fazia atividade com a gente Era muito carinhosa Tinha muito amor com a gente Paciência Porque Era muita criança Muita criança E davam Uns davam trabalho E outras não Tem umas mais comportadas E outras mais abençoadas Davam mais trabalho Interessante Sabe o que é irmãos? É que elas ficavam na calçada A calçada passava o dia no sol Porque a igreja era do lado do sol Olha como Deus muda hoje Três salas Tudo com ar-condicionado Tudo arrumado Muito bonito as salas Olha aí O que foi que a irmã Cleide Alves botou Que lindas missionárias De Jesus Está vendo na linha Chamando você De missionária De Jesus Olha aí Que maravilha Mas aí Irmã Wanda Abreu Deus abençoe Irmã Cida Abreu Deus abençoe Me diga uma coisa Você Ela teve um testemunho forte A gente não vai nem explorar isso não A gente vai falar Depois vou deixar Ela dar uma palavra aqui Mas ela teve um testemunho forte Que Ela estava debaixo De uma maldição Que Deus quebrou Graças a Deus Foi no sábado Ela perdeu a voz Foi sábado? Foi sábado Sábado ela perdeu a voz Não estava conseguindo falar A mãe dela ligou E disse Pastor Faça uma oração Com o Nicole Ela perdeu a voz Eu disse Vocês estão na igreja Estamos no ensaio Vou aí agora Fui na igreja E passei o olho ungido Na garganta dela Orei A voz dela voltou Na mesma hora Deus restituiu a voz dela É uma criança dessa Irmãos Que trabalha para Deus O inimigo quer calar Né? Mas Deus já a libertou Já está Acabou Você está Você preparou uma palavra? A voz vai lá Prega a palavra Eita glória Ela trouxe a bíblia dela Pode ficar à vontade O salmo 91 É um salmo de batalha E quando a gente estiver passando Pela guerra espiritual Vocês procurem o salmo 91 E procurem a bíblia Porque é a espada bíblia Eu vou ler aqui o salmo 91 Deixa eu amar a sua aqui E eu leio todos os dias de noite Antes de dormir E quando eu acordo Leio sete vezes Hoje Eu e minha mãe A gente está começando a ler Porque a gente está passando Pela guerra espiritual E a tia Márcia Diz para a gente Começar a ler o salmo 91 Todos os dias Aí minha mãe lê uma vez E eu leio outra vez A pessoa que procura Segurança no Deus Altíssimo E se abriga na sombra Do protetor Do Todo Poderoso Pode dizer a ele Ô Senhor Deus Tu és o meu defensor E o meu protetor Tu és o meu Deus Em quem eu confio em ti Deus livrará você De perigos escondidos E de doenças mortais Ele o cobrirá Com as suas asas E debaixo delas Você estará seguro A fidelidade de Deus O protegerá como um escudo Você não terá medo Dos perigos da noite Nem de assaltos Nem de assaltos Durante o dia Não terá medo Da peste que se espalha Na escuridão Nem dos mares Que matam ao meio dia Ainda que mil pessoas Sejam mortas ao seu lado E dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada Você olhará e verá Como os maus São castigados Você fez do Senhor Deus O seu protetor E do Altíssimo O seu defensor Por isso Nenhum desastre Lhe acontecerá E a violência Não chegará perto Da sua casa Deus mandará Que os anjos dele Cuidem de você Para protegê-lo Aonde quer que você for Eles vão segurá-lo Com as suas mãos Para que nem mesmo Os pés Sejam feridos Nas pedras Como Com os pés Você esmagará Leões e cobras Leões ferozes E serpentes venenosas Deus disse Eu salvarei Aqueles que me amam E protegereis O que reconhece Quem eu sou Deus o Senhor Quando eles me chamarem Eu responderei E estarei com eles Nas horas de aflições Eu os livrarei E farei com que Sejam respeitados Como recompensa Eu lhes darei Vida longa E mostrarei Que eu sou o Salvador Aleluia Glória a Deus E você lê bem Se expressa bem Está vendo? Está vendo na vinha? Já é uma locutora De Jesus Eu estou aprendendo Leio também Estou aprendendo Leio também Eu também quero Participar do programa Lá na vinha Irmãos É interessante Está aqui elas Quando termina o culto Se você viu Tanto de criança Que vem para o pastor Beijar Não é não? É Eu beijo a cabecinha Todinha As meninas Meninas da igreja Vem tudo Pastor, pastor, pastor Aí eu vou dar um beijinho Neles Tem a Yasmin Que é filha Da irmã Evaniello Com o irmão Dini Ela não sai da igreja Se eu não beijar ela E se ela me vê Antes de eu subir no púlpito Beijo ela E quando termina o culto Beijo ela Eles veem um carinho Tão grande Por esse veinho aqui Ela vinha É muito Fala a verdade A criança é muito bela Não é não? É muito bela a criança Por isso que Deus ama Tantas crianças Que coisa maravilhosa Mas me diga uma coisa Na sua idade Você já tem um pensamento Do que vai ser Quando crescer? Eu tenho primeiro Que consultar a Deus O que eu quero ser Quando crescer Eu queria ser obstetra Eu gosto Mas Eu sinto que não é pra mim E Tia Marcia Minha líder Falou Que quando Quando eu fizer Vou fazer a faculdade Que eu Ore primeiro a Deus Pra ver Qual é a minha profissão É Eu tenho o chamado De missionária Então Missionária Eu tenho missionária Calma Eu acho que Não sei O Deus Que vai me dar direção É Muito bem Fazer segundo a vontade Dele né É Mas você é muito feliz Sendo crente Sou É É uma felicidade Que não cabe No coração No coração É Eu tenho um amor Muito grande Por essa obra Essa obra de Deus Porque Antes era bem pequenininha A igreja No calor Aí Deus mandou O ar-condicionado E fez Abençoou a obra E tá vindo mais pessoas É Ontem mesmo Você apresentou um monte Não foi? Um monte Foi Família né Até um promotor De justiça Que da cidade Entrou papão da vida Ontem Doutor Romero Marinho Se apresentou Com a família dele Um promotor Que já está em Mossoró Há mais de 20 anos Um homem muito bom E é um servo de Deus Pregador da palavra E veio pra nossa igreja né Ontem ele se apresentou Com a família dele Que coisa E seu maior sonho? O meu maior sonho É Que Deus me abençoe muito E me use cada vez mais Isso é meu sonho É continuar seguindo a Jesus E que ele me abençoe mais Tá vendo irmãos? O chamado dela Consciente do chamado dela Olha Marla Maíra aqui Olha Marla Tia Marla Onde é que ela tá? Ela botou Lindas de Jesus Deus tremendo Tá aqui ó Ela é moderadora Tá aqui o nome dela Essa aqui Jane Silva Ela é lá de Londres Da Inglaterra Tem várias aí da Inglaterra Tem Fátima Ramos E Holanda Morgado Morena Oliveira E Delci Rodrigues Tem muitas aí lá de Londres O pastor já foi lá em Londres Marie Hoffman aqui É do Rio Grande do Sul Você tá falando pro mundo inteiro Aí foi que Marie Hoffman escreveu Princesinhas de Jesus Cristo Os irmãos estão gostando De conhecer elas É bom demais né? É lindo demais Que lindas ovelhinhas Pastor é mesmo Viu? Parece essa daqui Olha Pega nela pra você ver Como ela é fofinha Ai Fofinha Lá na salinha também Até tem uma ovelhinha Grandona De pelúcia Toda criança que vê Quer ficar agarrada Agora essa daqui Olha Essa aqui é uma ovelhinha Braba Olha a cara dela Parece um leão Tá vendo? Essa aqui é aquela ovelhinha Que quando você mexe com ela Ela diz Mestre não Que eu conto pra papai Pois é Tô vendo a Daniele Pessoa Botando carinha de choro A Mirelle Soares Os irmãos estão emocionados Com você Olha aí Jone botou Sim Lindas Olha André Moura aí Pastor Irmãos da Pão da Vida Até o Rio Grande do Sul também Helena Jarrussa Que é de São Paulo O pessoal de todo canto aí Coloca aí de onde vocês são Pra elas verem O que elas estão falando Pro mundo inteiro ver Coloca aí de onde você é Ovelhinhas lindas de Jesus É a Lia Alves colocou Minha lindinha Chorei Pois fiquei emocionada A Silvana Gonçalves A Ivânia Belasquinha aqui A Ivânia Belasquinha É da nossa igreja Lá de Canguçu Ela é da família Do pastor Glab Isso é uma benção Deja Costa Deja Costa Tá vindo pra cá Deja Costa Nossa missionária em São Paulo Você vai conhecer ela Dejinha Eita glória Vem domingo pra cá Pastor Eu Deja Vem que dia Deja Que dia que você vai estar Em Mossoró Acho que é dia Diga aí Deja Que dia que é Vem ali a filhinha dela A branquelinha Mais bonita do mundo Olha João Pessoa Olha aí o pessoal Dizendo de onde é João Pessoa Rio Grande do Norte Tá vendo aí Dizendo aí Gaúcho do Rio Grande São Paulo São Paulo aí Salvador Olha aí os irmãos Colocando de onde é Fortaleza Tá vendo aí Sonho Inácio São Paulo De Piracinunga Sonho Inácio É missionária Nossa também É a igreja de São Paulo Capital Lá do pastor Henrique Jorge Pastora Sida Olha aí Embu das Artes São Paulo Flórida Estados Unidos Zona Genovés Guaxupé Minas Gerais Feira de Santana João Pessoa Você tá vendo aí É o Brasil inteiro Ligado né São Paulo também Essa aí você não conhece não Cláudio da Maia Conhece A Ana Sofia É missionária também Filha da Cláudio da Uma benção É de Leus Invenção Da Bahia Olha aí Quantidade de zonas Falando de Cajazeira Paraíba Craco Ceará Salvador Salvador Mas tem baiano Glória O povo da Bahia Dá prestigia Colinas do Tocantins Piauí Piauí Doutor Não sei onde eu vou Onde minha espimora Tinha espimora no Tocantins É Você acha bonito Seu nome Lavinia É bonito Lavinia É um nome lindo Eu queria Que meu nome Seja Miriam Você queria Chamar-se Miriam Por quê? Porque Miriam É a mulher de Deus E você é de Deus É Você é de Deus Coisa fofa É interessante Que a irmã Márcia A mãe dela Chama Márcia E a irmã Márcia Que coordena as crianças Norte-Helândia Mato Grosso Aí Ela A forma como ela conduz As meninas Você vê a aproximação A intimidade delas Com Deus Essa forma da mãe Levar elas para a igreja Você gosta muito de culto Gosto Quando os cultos da igreja Vocês vão quase tudo Tudinho Não fica Não deixo nenhum Se faltar É porque Algum problema Teve uma vez Que a gente foi de Uber Minha mãe disse Eu vou para esse culto sim Batendo assim na mesa Eu vou para esse culto sim Vai de qualquer jeito Né? É E Lavínia também gosta do culto? Gosta Lavínia Lavínia você fica no cultinho das crianças Também é? Que maravilha Às vezes eu não gosto de ficar no cultinho das crianças Porque eu quero ficar na pão da vida Ouvindo o senhor E é Que linda Ela disse Às vezes eu quero ficar no culto para ouvir o senhor Ouvi o pastor Chico Glória a Deus Que coisa fofa Meu Deus Eu fiquei muito feliz Muito orgulhoso agora Com isso Louvado seja o nome de Jesus Você viu o que foi que ela disse? Às vezes eu não gosto de ficar no cultinho Eu gosto de ficar no culto dos adultos Para poder ouvir o senhor Pastor Olha que coisa linda Meu Deus Maceió Lucas Gonçalves Estamos chegando em Maceió Vamos estar em Junqueiro Pastor Chico Chagas Vai estar em Junqueiro Com a pastora Jossa Net Em nome de Jesus Com a permissão de Deus Dias que dia Que é dia 24 Dia 24 e 25 Próximo final de semana Na consagração Dos templos da pão da vida Em Junqueiro Duas igrejas estão sendo abertas Para a glória de Deus Uma está em construção A outra já está Está recebendo tudo agora Os irmãos já estão no caminho O pastor Raulisson Irmão Adriano Quero mandar aqui Meu abraço carinhoso Ao pastor Marcos Ferro Pastor de Junqueiro Pastor Manuel Esses pastores aí Meus irmãos Serão os pastores Que vão comandar Pão da vida No estado de Alagoas Glória a Deus Abrindo mais Pão da vida É A igreja chega de todo canto Quem sabe se amanhã Depois quando você for Uma pessoa já Adulta Não vai ser pastora Da pão da vida Quem sabe Quem sabe E para um Talvez até para um país Grande desse Tomar conta De uma pão da vida Lá Você Na Europa E lá vinha Nos Estados Unidos Olha aí Aí quando é fé Vem todo mundo Para Moçoló Se encontrar Num grande encontro Da pão da vida Eita Vai caber de gente Vai não Você quer lá vinha? Quero Quero Está dizendo que quer Quero se vir a Deus Glória a Jesus Vamos louvar Ela louva Escolha um hino Que ruja o leão Que ruja o leão? É Quem canta esse hino? Todo É Isaías Isaías Que ruja o leão Deixa eu ver Que a terra estremeça Plibeck Que ruja O leão Está aí Essa aqui É bom com letra, né? É Essa aqui É É esse aqui? É Ou é esse? Esse aí mesmo Esse? É Pronto Que ruja o leão Vamos ouvir ela cantando Que ruja o leão Lavinha também sabe cantar Sim, Lavinha? Rapaz, Lavinha sabe tudo 15 meninas Mas demais imunitinha de Jesus Meu Deus Vamos ouvir ela louvando a Deus Irmãos É muito forte esse hino Mexeu muito comigo Quando eu escutei a primeira vez esse Slow Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar as nações em amor Aleluia Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que lindo Que lindo Sobre o trono Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Aleluia Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Sobre o Brasil Que ruja o leão Sobre o mundo inteiro É Jesus Que lindo Esse O leão da tribo de Judá Jesus Cristo O cordeiro Que também é leão O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade O de iniquidade Aleluia O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade De Jesus O de iniquidade Glória a Jesus O teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus O teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram O teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que o teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Aleluia Jesus Glória ao nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Que maravilha Que coisa linda Coisa fofa né Deus abençoe Deus abençoe viu Muito bom receber vocês aqui Tá bom Venha mais vezes Tá certo Deus abençoe vocês E aí nós vamos de vez em quando trazer vocês aqui Para vocês participarem Outras crianças também né Verdade É verdade E tá disposta mesmo a fazer o programa? Tô sim Tô sim Onde Deus me colocar eu tô dentro Eita Glória Essa é missionária mesmo viu Onde Deus me colocar eu estou dentro Tô aqui pra fazer a obra Não é assim? É assim mesmo Você tem quantos anos? Eu tenho 11 E ela? Tem 6 6 aninhos A Lavínia tem 6 aninhos e ela tem 11 anos Que maravilha Vocês não brigam em casa não? Às vezes Só às vezes Aí vocês quando brigarem Uma fala pra outra E nós somos crente viu Minha mãe dá os cocorote Dá mesmo Briga Mas a gente se ama né Lavínia? É A gente parou de brigar Graças a Deus Nós estamos parando devagarinho Vamos parar de tudo né Lavínia Quando você Você que é mais novinha Quando ela brigar Você fala Óbvio Nós somos crentes Jesus Jesus não quer os filhinhos dele brigando Tá certo? Pois tá Deixa eu dar um cheiro pra vocês E Deus abençoe Vem de volta Amo muito vocês Muito 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 obrigado Pastor viu De verdade Por essa oportunidade Eu não esperava Quer dizer Eu que me ofereci né gente Que eu sou oferecida Muito obrigado viu Pastor De verdade Por ter me recebido muito bem Deus abençoe o senhor grandemente Amém Ó E eu tô disposta viu A fazer mesmo Não vai fazer Pastor Eu também quero Também quer fazer? Pode Quer participar do programa Já deixa Já deixa Já deixa o manzinho Eu quero É mesmo? Quer participar do programa? Sim Depois eu Deixa eu ver aqui Pastor Morde ciúme dessas oveinhas Mas eu vou dar essa aqui pra você Obrigada pastor Viu? É bom Pra você já Cuide bem que ele tem ciúme Eu tenho ciúme Olha Vou dar essa outra pra você Pra você Nossa pastor Obrigada Ai que fofa Parece o senhor Você ganhou Viu pastor São as veinhas Né pastor Então Pois Deus abençoe Viu Vocês são minhas filhinhas Ovelhinhas amadas Ovelhinhas de Jesus Muito bem amados Queridos Nós vamos trazer um hino E depois vamos entrar Com os conselhos e testemunhos Aqui Glória a Deus Obrigado a vocês Por ter estado presente Aqui participando Deste culto Deus abençoe Fiquem na paz Muito bem Deixa o pastor trazer aqui Agora conselhos e testemunhos Dá pra gente trazer Vou trazer pelo menos um Eu vou pro pocinho Se Deus quiser Em nome de Jesus Tem um pedido de conselho Aqui Tem vários Muitos Vamos ouvir Esse aqui Amados Conselho em áudio Pra nós direcionarmos Uma palavra A paz do senhor Pastor Chico Chagas Paz querida Eu aceitei Jesus Através dessa rádia Que benção Eu estava num problema Muito sério No meu casamento Aí eu Abri meu telefone De repente Eu entrei no Youtube Apareceu o pastor Chico Chagas E eu cliquei em cima E gostei da pregação Já tem uns 4 anos Eu sou pão da vida A distância Que eu assisto Os cultos no lar Todos os dias E eu através Da pregação Eu falei Não Eu vou ter que buscar Deus Eu vou ter que ir pra igreja Aí eu comecei A ir pra igreja Levei meus filhos Comigo E graças a Deus Hoje passou Aquela tempestade Deus me tirou Do deserto Hoje minha casa Eu posso dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Tá Meus filhos Tá O meu marido Nós estamos todos Na igreja Só que Eu estava fora do Brasil Né Aí agora Eu estou no Brasil Só que lá na igreja Onde nós congregava Nos Estados Unidos Os costumes Eram diferentes E aqui no Brasil Eu estou tendo Um trabalho grande Com os costumes Da igreja Eu estou na Assembleia De Deus Só que eu tenho Uma filha De 15 anos E essa menina Ela louva muito Ela gosta muito De louvar na igreja Ela tem uma voz Muito bonita Que Deus deu ela Ela tem um dom Muito Um dom espiritual Que quando ela sobe No altar Que ela louva Não tem este Que não sente A presença Do Espírito Santo Só se não estiver Na presença Mas se tiver Sente o toque Do Espírito Santo É uma menina Que tem um são Na voz Só que Lá onde nós congregava Não tinha problema De usar calça comprida E nem bermuda Short Que ela gosta de short E aqui na igreja O pastor Não quer que ela use Já tirou Ela gosta de brinco Ela não é menina Que tem tatuagem Um monte de coisa Não Mas ela gosta de usar Um brinquinho Bem simplesinho Na orelha Ela gosta de um cordão Ela gosta de um anelzinho No dedo E aqui o pastor Não quer que ela use isso E ela é batizada Ela participa da Santa Ceia Então ele Não quer Ele falou que é pecado E que ela não pode Continuar usando calça comprida Porque se ela continuar usando calça comprida Ela não vai poder participar da Santa Ceia E foi o domingo passado Nós fomos no culto Ela chegou em casa muito brava Porque ele chamou ela Na recepção E falou pra ela Que ela não podia Estar usando brinco Ela tem que comportar diferente E também Ela foi numa festa da escola Tinha uma festa junina Na escola E ela queria dançar E eu falei pra ela Você não pode dançar Porque você É evangélica Evangélico não dança Aí ela falou Mas eu posso pelo menos ir Porque eu preciso estar lá na festa Que é uma festa de escola Eu falei Então pode ir Só que ela temou muito Não queria deixar também não pastor Só que ela temou muito Eu falei Então vai Aí o pastor chamou ela E falou muita coisa com ela Falou que ela não pode dançar Que ia disciplinar ela Que ela não ia participar da Santa Ceia Que ela não pode participar da Santa Ceia Porque ela foi nessa festa Aí ela está muito revoltada Ela falou assim Que não gosta do pastor Que odeia o pastor Não quer mais cantar Que não vai mais louvar na igreja Não quer ir mais pra igreja Eu tenho um menino também De 12, 13 anos Meu menino Também não quer ir mais pra igreja Porque o pastor Proíbe de muitas coisas O menino não pode O menino até que não tem muito problema O menino ele dançou Nessa festa ele dançou Ele foi disciplinou dele Porque ele mexia no som Cuidava do som E ele participa da Santa Ceia Então ele tirou dele a Santa Ceia E tirou dele o som Tirou ele do som O menino não quer ir mais na igreja Falou que não vai mais na igreja Que tinha responsabilidade com o som Ele tirou ele do som Agora vai o dia que puder Aí eu Eu até conversei com o pastor sobre isso Falei pra ele Falei pra ele Tem os costumes da igreja Tem que cumprir os costumes Eu falei pra ele Mas na bíblia não tem Esse tipo de costumes Tirar tudo Eu ainda falei pra ele Nós temos que ter paciência com os jovens Porque são jovens Mas eles Tem que aceitar o costume De qualquer jeito da igreja E eu tô vendo Que se continuar Vai tirar meus filhos da igreja Ele fica pedindo pra mudar de igreja Vamos mudar de igreja mãe Vamos mudar de igreja Mas essa igreja é pertinho da minha casa Eu não queria mudar Porque eu sei que se eu mudar pra outra igreja Vai ser igreja mais longe E eu vou isso de vez em quando Eu não vou poder Que aqui eu vou na segunda Que tem o circo de oração Eu participo do circo de oração Sou até dirigente do circo de oração Eu vou nos cultos da quarta-feira Eu vou no culto na sexta-feira Aqui tem culto na sexta Eu vou no domingo Então na quinta-feira É o dia do Dele estar Ensaiando o hino Pra louvar E eles vão na quinta-feira E eu sei, pastor Que se eu mudar de igreja Vai passar aí na igreja De vez em quando Aí fica mais longe Eu vou ter que ir pra mais longe Aí não vai ter Como eu congregar Do jeito que eu gosto de congregar E tá sempre presente nos cultos Aí eu queria que você me desse um conselho Se eu mudo pra outra igreja Ou se eu temo aqui mesmo E tento conversar com eles Pra eles aceitar os costumes da igreja Aí me conselhe aí, pastor Por favor Na mão de Deus A par do Senhor Que o Senhor venha abençoar O seu ministério O seu ministério O ministério abençoado E que o Senhor Jesus venha Derramar bênçãos Sem medidas Sobre cada um de vocês Amém? Amém Amém, minha irmã Usos e costumes São doutrinas humanas A mulher não pode vestir uma calça Na Holanda No país Holanda Os homens Se vestem De saia Eu até nem sei Se tiver alguém da Holanda aqui Nós temos várias pessoas da Holanda Que nos acompanham Alguém pra me falar aqui Se na Holanda A igreja Não aceita O homem de saia Deixa eu botar aqui Holandês Tradicional Irmãos Nós temos que entender que Nós temos que entender que A doutrina É muito É muita coisa humana Sabe? Muita coisa humana Deixa eu mostrar a vocês aqui Os homens de saia Olha aqui Como é lá Deixa eu ver se essa foto Pode ser salva aqui Pode É muita coisa Deus Na Holanda Os homens se vestem de saia E pra eles É normal É uma questão cultural Né? Agora você imagine Que no Brasil A igreja diz que As irmãs não podem Vestir calça Aí você imagina Uma irmã que é crente Andando De moto De saia Olha a dificuldade Que ela tem Por quê? Porque a saia Vai atrapalhar Olha aqui na Holanda Isso aqui são holandeses Dançando Olha a ruma de homem de saia Olha isso aqui Lá Os homens andam de saia E não andam de saia Porque quer ser mulher não É porque é costume do país Aí será que lá A mulher não pode usar saia Tem que usar só calça Nas igrejas É uma doutrina humana É uma coisa Um dogma da igreja Um Algo que não tem Muito a ver Com o que nós somos E com o que nós fazemos Que não vai contribuir Com nada Né? A pão da vida A pão da vida não tem Usos e costumes Pastor e o pessoal Podem vir de qualquer jeito Não De qualquer jeito Não Eu já Eu já conversei com irmãs Muito educadamente Chamando só no cantinho Só eu e ela Para falarmos sobre Roupas Você pode olhar Você pode olhar Você vê nas imagens Nas filmagens Nas filmagens Dos cultos da pão da vida Você vê as irmãs Tudo bem vestida Né? Tudo vestido De acordo com O que é crente É verdade A questão De você usar uma calça Não quer dizer nada E as igrejas Têm perdido muita gente Por causa disso Porque não quer aceitar Um pá de brinco Não quer aceitar Uma gargantilha Não quer aceitar pulseiras Embora as mulheres De Israel Sempre usassem Muitas joias Não eram poucas não Irmãos Era muita joia As mulheres tinham Muitas joias E isso era Permitido por Deus Deus chegou A pedir o ouro Dessas joias Para fazer os utensílios Do templo Moisés pediu Porque Deus mandou E eles doaram Tantas joias Que Moisés disse Basta, basta Já dá Quer dizer Eles ficaram com o restante E o conselho Que eu dou a você Você está pedindo Um conselho O conselho que eu dou a você O que é que é melhor? Você está numa igreja Onde seus filhos Se sentem bem E se o filho se sente bem A mãe se sente bem O medo que faz aí É seus filhos Esfriarem na fé Se distanciarem da igreja Saírem E ficar só você na igreja Então seria interessante Que você procurasse Uma igreja Que ele se adaptasse Melhor Uma igreja séria Séria Essas igrejas de mentira Não de engano Não Que fica vendendo milagre Não Eu estou falando Uma igreja séria Para seus filhos Congregarem Mas uma igreja Que tivesse Espaço Para eles Até participarem Para eles Se sentirem A vontade Porque é muito ruim Você está numa igreja Seus filhos Noutra igreja E vocês vão estar Se vindo a Deus Do mesmo jeito Nada vai mudar Vai estar se vindo a Deus Do mesmo jeitinho Sem nenhuma mudança É o conselho Que eu dou Minha irmã Que você Realmente Faça algo Para que seus filhos Não saiam Da presença De Deus Nós como Pais Nós temos Que olhar Para isso Se eu tivesse Uma igreja Nas suas condições Eu dizia Então vamos fazer O seguinte Vocês não estão Pedindo para mudar De igreja Nós vamos mudar De igreja Agora nós vamos Procurar uma igreja Séria O que é uma igreja Séria pastor Igreja séria É uma igreja Que prega A palavra de Deus É uma igreja Que preza Pela pregação É uma igreja Que ama A palavra Pronto Porque você Veja por exemplo Existem algumas igrejas A bola de neve A própria Lagoinha Várias igrejas Que Na visão Dos tradicionais É uma igreja Muito moderna Mas são uma bênção De igreja Uma bênção Uma maravilha Igrejas Que tem A nossa igreja Por exemplo Nós temos uma igreja Que tem um departamento Esportivo Muito forte O irmão João O esposo da irmã Kaline É o coordenador Desse departamento Está nas mãos dele Eles jogam Toda semana Na quadra de esporte Da casa do pai Se não é lá É algum só Gear point Mas eles jogam Nós vamos botar também Aula de karatê De judô Porque é saúde A igreja tem que Proporcionar Os jovens Que eles se sintam bem O pastor Ellison E a pastora Que é linha Estão fazendo um trabalho Tremendo Maravilhoso A igreja está com Mais de 70 jovens Integrados A igreja E você não pode Fazer Por exemplo A minha idade Eu tenho 63 anos Sou o pastor Presidente dessa igreja Eu vou querer Que um jovem De 15 anos 14 anos 13 anos Pense igual a mim Não Eu tenho que Meu pensamento Com ele É na palavra Mas eu não vou querer Que ele se vista Como eu vou Eu vou querer Tirar a vaidade De uma jovem Ela quer botar Uma pinturazinha Se maquiar Que maldade tem nisso Não tem maldade nenhuma Tem igrejas Que quer que os irmãos Vá para a igreja Se sentindo feio Sentindo-se feio A irmã Vá sentindo feio Não Você não pode Tirar a sobrancelha A mulher Tem uma vaidade Que foi colocada No seu coração Por Deus Deus é que Colocou isso na mulher Você pega Uma mulher E um homem Que você vê Que a mulher Desde pequenininha Desde criancinha Ela já é vaidosa Ela já quer Calçar as sandálias Da mãe Usar o batom Da mãe Usar maquiagem Da mãe Ela já se sente Bela Bonita Porque Deus fez assim A igreja Quer tirar Agora eu lhe pergunto Eu sempre tenho Dito isso Você já pensou Uma mulher Você sabe Que a mulher Pela sua vaidade Ela se arruma Se olha no espelho Se ela é solteira Mas pergunta A sua mãe E aí mamãe Como é que eu fiquei E aí papai Como é que eu fiquei Ela quer que você Diga que ela ficou Bela Que ela ficou bonita Ou essa roupa Pegou bem pra você Você ficou linda A minha esposa Toda vida que ela se arruma Ela pergunta pra mim Como é que ela está Eu nunca pergunto pra ela Como é que eu estou Porque eu não tenho Essa vaidade Deus não colocou Isso no meu coração Mas a mulher tem Aí a igreja Quer tirar essa vaidade Então as igrejas Que tem essa prática Elas mandam as irmãs Pra igreja A irmã chega lá Se senta assim Triste Por quê? Porque ela está Se sentindo feia Ela olha no espelho A sobrancelha dela Está parecendo um bigode De grossa Ela fala Nossa Estou horrorosa E ela vai pra igreja E ela olha assim Se alguém estiver Olhando pra ela Ela fala Aquela irmã Está me olhando Está me achando horrível Não A mulher quer Que as outras Olhem pra ela E ela diga Ela está me achando bonito Ela está admirando Nem que seja Meu vestido Porque isso faz parte Da natureza feminina Porque foi Deus Que colocou Os tradicionais Foram ensinados Dessa maneira E eles querem Que seja da maneira deles Só que eles não percebem Que fazem infelizes As pessoas com isso As pessoas se tornam infelizes Por quê, pastor? Porque vão andar Exatamente naquilo Que eles querem que façam Eu posso ser do jeito Que outra pessoa quer? Não Eu tenho que ser do jeito Que Deus quer Eu sei que muitas pessoas Não assimilam bem E não absorvem bem Essa palavra E pode até Não estar aceitando Essa palavra Mas é o que é verdade É o que é verdade Vai pro culto? Vou Vou me arrumar Vou bela Bom, parabéns Tem que ir bonita mesmo Pra quem? Pra seu esposo Pra seu namorado Se é solteira Vai pra Jesus E se é casada Vai pro marido E pra Jesus Deus, nosso pai Quer lhe ver bonita Quer lhe ver feliz Deus não quer você Dentro da igreja Se sentindo mal não Feia não Você já pensou Uma pessoa Dentro da igreja Se sentindo feia? Não, não pinta as unhas Não depila as pernas Não tira a sobrancelha Não pode cortar cabelo Que história é essa? Não precisa disso, irmãos O que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou Para Samuel Na casa de Jessé Pai de Davi? Deus disse Samuel Samuel, você vê A aparência Eu vejo o coração A nossa Essa maneira da mulher Se arrumar Ficar bonita Fazer uma chapinha No cabelo Eu não entendo bem Dessas coisas Estou falando chapinha Porque eu escuto falar Mas eu tenho que se arrumar A mulher se arrumar Vestir uma roupa Que ela se sente elegante Se sente bonita Pegar sua Bíblia Você vê que as mulheres Gostam de Bíblias coloridas É A pastora gosta de Bíblia colorida Bíblia É dela Eu gosto dela Pega sua Bíblia Botar debaixo do braço Sai bem bonita Bem bela Para a igreja Sentar-se ali Adorar a Deus Olha a alegria Como é diferente Que me perdoe Os tradicionais Mas isso não tem nada a ver Com salvação Proibir usar calça Eu não sei nem de onde surgiu Esse negócio Proibir usar calça Sinceramente Eu não sei da cabeça De quem partiu Porque uma mulher Vestida de calça Desde que seja Uma calça decente Ela está mais bem vestida Do que de saia Que ela sai de saia Dá uma ventania Riba a roupa dela Mostra as calcinhas dela É ou não é verdade? Se ela vai de moto É uma difícil Eu vejo muita mulher Andando de moto Assim com a roupa Presa no meio Você vê que ela anda Constrangida Não, meu irmão Nós não temos usos e costumes O nosso uso e o nosso costume É aprender a palavra de Deus E fazer aquilo que agrada a Deus Eu discordo disso Eu já fui de igreja Que tem uso e costume Pertencia a uma igreja Muito rígida Tem uso e costumes E eu nunca concordei Porque aquilo ali Se você está lá Não, eu estou nessa igreja Então se você está lá Estou Então você tem que fazer O que a igreja manda Você está lá Você tem que fazer Exatamente aquilo Que a igreja está mandando Você fazer Vamos trazer Mais um conselho Vamos Paz, Senhor Pastores e irmãos Paz Eu já tinha pedido Esse mesmo conselho Que eu vou pedir aqui Novamente Reforçando o pedido Falando sobre o meu Beneto Que eu crio ele Desde dele bebê Então ele fez cirurgia Na cabeça Por causa de um tombo cerebral Maligno E então Aí a mãe dele Morava comigo E fez o O hospital Deu documentação Tudinho As guias Para fazer O encaminhamento Para ele ficar recebendo O Loas Então aí Como a mãe Que eu não tinha A guarda Na época Ela ficou recebendo Só que o menino Ficou comigo E ela ficou com o dinheiro E não repassa Para mim E eu não sei O que é que eu faço Há pouco Há pouco Fez 30 dias Que o meu Beneto Guilherme Ele fez outra cirurgia Porque Foi detectado No cisto O mesmo lugar Onde eles Tentaram tirar O tombo Mas Não conseguiram Tirar tudo Então no mesmo lugar Surgiu o cisto E ele foi operado Fez 30 dias Dia 5 Então O O doutor Falou Que Fez todo o procedimento A cirurgia Foi menor Do que a primeira Mas Ele ainda está Se recuperando É E aí Mas Os gastos Ficou comigo Pastor Os gastos Ficou comigo Eu não consigo Pegar 10 reais Para ela Me passar 10 reais Para me ajudar E eu tenho Gastado muito 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 Se eu tivesse Mais Gastaria Sabe É porque Meu marido Trabalha Ganha pouco Não ganha tanto Porque quando É coisa De remédio Assim Que é O remédio Que passa São remédios Caros Eu queria saber O que eu devo Fazer Pastor Ou Pedir a Deus Ficar esperando Em Deus Ou se o senhor Me aconselha Eu Eu ir lá No INSS Mandar Aconselar Esse Esse dinheiro Para ela Não receber E depois Eu fazer Chamar um advogado Para Para poder O advogado Me orientar O que eu fazer Para poder Eu requerer De novo O Dois Para ele Para ele receber Porque eu fico pensando Assim Hoje eu estava pensando Meu Deus A gente nunca sabe Quando Deus vai recolher A gente E eu A minha Preocupação É essa No dia Que eu Faltar E o meu marido Como que será Da vida dele É só isso Que eu Queria que o pastor Me orientasse Muito obrigada Fica vocês Todos com Deus Amém querida Uma das grandes Preocupações É Dos pais É exatamente Isso aí Que ela acabou De dizer A preocupação De Ao partir Da terra Deixar Aquela pessoa Numa situação Difícil Eu pensei Isso muitas Vezes Na minha vida Hoje não Meus filhos Estão todos Criados Tudo tem Vida própria Mas eu pensei Muito isso Quando eles Eram pequenos Né E você Tem razão De se preocupar A melhor coisa Que a gente faz É preparar Os nossos Filhos Nossos netos Para enfrentar A vida Porque Ser pai E ser mãe Não é Dar de tudo É ensinar A sobreviver É como a senhora Diz Se um dia A gente faltar Como é que vai ser Se um dia A gente não estiver Aqui Como é que vai ser Entendeu Então essa preocupação Que a senhora Tem é mais do que justa Eu tive muito Essa preocupação No passado Né Muito Agora mesmo Eu perdi meu neto Com 29 anos Deixou o filhinho dele Com menos de 4 anos Lorenzo E eu vi A esposa dele Muito preocupada Eu disse Não se preocupe não Que não vai faltar nada Em nome de Jesus A família toda A mãe de Pablo As tias O avô Que é o meu filho O João Todos estão ajudando Eu vou dar também Minha ajuda Então não vai faltar nada Mas quem não tem Para ajudar Que às vezes A pessoa só tem O pai e a mãe Às vezes só a mãe Às vezes só o pai E perdendo Como é que fica Eu vi aqui Em Mossoró Um amigo meu Desesperado Porque a mãe dele Era aposentada Recebia aposentadoria Do pai Que tinha sido Ex-combatente Da FEB E recebia Um dinheiro bom Dezoito mil reais E de repente Ela faleceu E a aposentadoria Nessa hora É cortada Não fica Para ninguém Porque tem casos Que fica E tem casos Que não fica Nesse caso Não ficava Porque não tinha Nenhum menor Eu vi um desespero Grande Porque aquele homem Contava só com o dinheiro Da mãe Quer dizer Durante O tempo Que a mãe Recebeu Aquele dinheiro Ele não se preparou Para viver Sem aquele dinheiro Não usou Aquele dinheiro Para montar um negócio Para investir Na sua própria vida E ficou em dificuldades E nós que somos pais Nós temos que trabalhar Para que os nossos filhos Sejam Criados Para enfrentar a vida Do jeito que a vida é Porque a vida não é fácil Não é fácil não Você tem que criar Seus filhos Dizendo para eles Que preparem-se Para enfrentar a vida Porque ninguém sabe Como é que vai ser Pegue seu azeite Vamos orar Vamos orar queridos Entendeu como é que é? Eu acho que essa é a preocupação De todo pai E toda mãe A gente se preocupa Com o futuro De nossos filhos É nossa descendência É como eu me preocupava Muito com a igreja No começo Deus e aí Quando eu morrer Essa igreja Quem é que vai conduzir? Mas hoje Eu vejo que Deus Já levantou Pastor Gabriel Pastora Anja Levantou Outros filhos meus Que podem seguir Com a obra A gente A melhor coisa do mundo É você viver Pensando que um dia Vai partir Que você um dia Vai ter que sair daqui Vai ter o dia Não sabe quando Quem sabe é Deus Mas vai ter o dia E você se preparar Para que esse dia Quando chegar Você possa pelo menos Partir em paz Amém? Olha Emanuele Martins Dizendo Eu me preocupo Muito com meus filhos É Emanuele Toda mãe A mãe se preocupa Até mais do que os pais Amarília Lima Também dizendo A mesma coisa Que mora lá na China Queridos Vamos orar Vamos consagrar Deus Este azeite santo E vamos orar Fazendo a oração De cura agora Acredite que Deus Pode te curar Porque não existe Nada Mas nada mesmo Impossível Para o nosso Deus Então a nossa oração É consagrando A Jesus Cristo Para que ele unja O azeite Que está em nossas mãos Soberano Deus Eterno e Poderoso Pai Senhor nós agradecemos Por todos os milagres E maravilhas Que o Senhor tem realizado No nosso meio Pedindo Pai querido Deus amado A tua santa e maravilhosa Proteção Teu olhar misericordioso Aqui está o azeite santo O óleo da unção Em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus e nós consagramos A ti meu Pai Jesus Estende agora Tua mão santa Soberana e poderosa Sobre todo este azeite E derrama E derrama Deus A tua unção Para curar Para repreender Todo o mal Senhor Que todas as vezes Que este azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Meu Deus Pai Que o Senhor Possa operar Maravilhas Através deste azeite Pedimos a tua bênção Meu Deus Para a vida Dos dizimistas E ofertantes Desta obra A multiplicação A saúde A paz Pedimos Deus Que o Senhor Abençoe Os que tem votos E propósitos E todos que desejam Abençoar esta obra E abençoa Com suas orações Com seus dizimos E ofertas Abençoa agora Esta oração de cura Que vou fazer Meu Pai Com as minhas mãos Ungidas No azeite Que o Senhor Já ungiu Porque Pai É para a glória Do teu santo nome Louvor do teu santo nome Que curas Vão acontecer No Brasil E no mundo Pessoas que estão Enfermas Vão receber Agora esta oração E esta imposição De mãos Porque a tua palavra Dizem Porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Aqui está Deus A nossa imposição De mãos Dizendo em nome De Jesus No poder Do sangue De Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Receba agora A sua cura Não pense Na gravidade Da sua enfermidade Pense no poder De Deus Para tirar você Desse sofrimento Para te libertar Aquilo que tem Atrapalhado Espírito Seja com todo o povo De Deus Pense sempre E coloque no seu coração Tudo posso Naquele que me fortalece É Deus Que nos fortalece Obrigado a todos Que ofereceram Seus dízimos Suas ofertas Aqui no Superchat Maria Luiz Maria Luiz Maria Luísa Teixeira Santos Ana Maria Borges Valdeci Cunha Deus abençoe vocês Deus abençoe a todos Que estão nos ajudando Alcione Rocha Maria Porfírio Lucas Gonçalves Todos Deus abençoe Em nome de Jesus Fiquem na paz do Senhor É tempo de crescer É tempo de amar O Espírito Santo O Espírito Santo